Só na escura Só na escura Esse é o bopo é papelão Tudo, 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 foi, tudo é fácil Logo mais, vamo arrebentar, montão De cordão, de neite, dezoito, de pinta De bom, doce, nove, prai, de pidal, tá bom De lupa, bochilom, bombeta, branco e vinho Chão, mãe, para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a tentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, fim do sofrimento O príncipe dos guerreiros é por fim, eu lamento Vérbios, que só faz peso, terra Tira o zóio, tira o zóio Vê se me erra, eu dou um pronto pra guerra E eu não era assim, eu tenho ódio E sei que é mal pra mim, mas eu disse assim Vida louca, tabulosa, cheiro, pé de pólvora Eu prefiro Esse amor vai bater louca Tudo, tudo, tudo foi, tudo é fácil Logo mais, vamo arrebentar, montão De cordão, de neite, dezoito, de pinta De bom, doce, nove, prai, de pidal, tá bom De lupa, bochilom, bombeta, branco e vinho Chão, mãe, para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a tentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, fim do sofrimento O brinde pros guerreiros, é por fim, eu lamento O verbo, esse que só faz peso, me derra Tira o zóio, tira o zóio Vê se me erra, eu dou um pronto pra guerra E eu não era assim, eu tenho ódio E sei que é mal pra mim, mas eu disse assim Vida louca, tabulosa, cheiro, pé de pólvora Eu prefiro rosas